A Prefeitura Municipal de Camposales realiza mais uma grande pavimentação com recursos e a parceria através do Governo do Estado do Ceará. A comunidade beneficiada agora é a comunidade da Varzinha. A população se mostra muito alegre com esta novidade, que há muitos anos era uma necessidade grandiosa dessa comunidade, principalmente nos tempos de inverno. Bem amigos, estou agora com o morador aqui da comunidade da Varzinha, o seu Camilo. Seu Camilo, bom dia. O que o senhor achou aí da pavimentação? A sua comunidade agora recebendo um calçamento lindo desse, o que o senhor tem para dizer? Eu agradeço muito. Bom prefeito, e eu agradeço o que ele está fazendo, porque aqui alguém já me prometeu e nada saiu. E ele veio na minha casa, eu agradeci muito, e ele prometeu e está fazendo. E está no primeiro ano que ele assumiu. É um prefeito que lembrou realmente de vocês aqui da comunidade. Exatamente, prefeito. Agora, me diga uma coisa, seu Camilo, como era aqui essa rua do senhor aqui, quando chovia, ficava um lamaçado, ficava feia a coisa aqui? Aqui era o seguinte, na seca a gente levava muita poeira, e no inverno era muita lama. A gente descia para a rua, cansei de descer de pé, porque não tinha condições de viajar de moto. E eu não tenho carro, tenho uma moto. Ainda ia na rua, a vez chovia de segunda, e eu ia de pé, porque não tinha condições. Eu já sou homem de idade, tenho medo de me quebrar, e o velho não pode cair. Ele está botando uma pedra boa, não é bicho de pedra, é pedra boa. Eu até pensei que ele não ia botar pedra boa, mas para que a mãe dele tanto calçado, para mim, é uma honra. É um prefeito que realmente cumpre o que promete, né? Exatamente, perfeitamente. Eu acredito que ele vai continuar desse jeito. Tá aí, gente, a opinião do seu Camilo, né? E aqui a comunidade ficando muito bonita. A rua principal da comunidade da Vazinha, com esse lindo calçamento. Obrigado, seu Camilo, um abraço para o senhor. Nada. E obrigado, seu Luiz. Você é um homem de verdade. Eu acho maravilhoso, né? Porque aqui a gente não tinha nada, não tinha o caçamento, não tinha uma pista bonita dessa daí para o cabo andar, né? Era só lama, caiaque, caia com lá, ou então descendo de pé. Quando chovia, a coisa ficava feia. É, era, ficava feia, né? E caiaque, caia com lá, e está melhorando, né? Prometeu e está cumprindo. A ideia de qualidade mesmo, é a melhor pedra que veio para nós aqui. O inverso chegando, mas a lama em frente em casa não vai ter mais não, né? Vai não, vai melhorar muito agora. Anota para o prefeito. Oxe, mil. Eu acho que é excelente, vai beneficiar todos eles que moram aqui, né? Com certeza vai ficar bom. Rapaz, eu tenho uma casinha, vai até perto do Luiz Alcântara ali, uma casa caída desse lado. Sim. Deus abençoe que sai, é nota 10. Calçamento de qualidade, né? É, porque se fosse naquelas pedras ali, até pneu de bicicleta fura. É, verdade. Mais uma grande obra através das lutas do prefeito João Luiz, vice-coronel Erman, da cidade que sonha, realiza e cresce. Música Música